Paiça, maçanga, yeah, maçanga Raiou, pois é algo, aí já beijam aosa, Mona Lisa Steve Jobs, better not, fuck with me, derricka Skin in chuteu, all company, feri, ma Paiça, ta sanga Paiça, maçanga, yeah, maçanga Raiou, pois é algo, aí já beijam aosa, Mona Lisa Steve Jobs, better not, fuck with me, derricka Skin in chuteu, all company, feri, ma Paiça, ta sanga Paiça, maçanga, yeah, maçanga